Martin Lawrence podia levar uma vida comum ao lado de uma garota. Eu pensei em você o tempo todo. Ele também podia arrumar um emprego como outro qualquer. Eu vim entregar pizza para roubos de homens, gente. Mas pra nossa alegria, ele resolveu se tornar um tira muito suspeito. Eu planejo lutar contra o crime. Hoje, depois do Domingo Maior, na sessão Cinemaço. Domingo Maior